E agora, tem mais lançamentos, porque eu fui até São Paulo para conferir de perto as novidades do novo Nissan Sentra. É mais uma atração desse concorrido segmento de sedãs médios. Olha, a briga tá boa, viu? Roda aí! E a equipe do Bahia Motor já está aqui em Guarulhos, em São Paulo, para conferir mais uma novidade. Pois é, chegou o Nissan Sentra 2017. E a partir de agora, você vai conferir todas as modificações aqui no Bahia Motor. O índice de sedãs médios mais vendidos do mercado brasileiro, o Nissan Sentra, chega à linha 2017 com novidades significativas de design e com tecnologias inovadoras para o segmento. O modelo oferecerá aos consumidores a sensação de estar em um veículo com qualidade ainda mais alta e de design de segmento superior. Outra novidade é a roda de liga leve, 17 polegadas, com desenhos exclusivos para você. Assim, o novo Nissan Sentra segue o design introduzido primeiramente na nova geração do crossover Murano e que aparece em modelos reformulados recentemente, como o sedã Grande Máxima, que é vendido nos Estados Unidos. Segundo Ronaldo Isindarsis, que é vice-presidente de marketing da marca, a Nissan vive um grande momento no Brasil. São 15 anos de muito trabalho para conquistar a notoriedade. E fala do novo herói, o Sentra. É um veículo que chegou para reforçar o nosso portfólio. A Nissan está vivendo um momento muito especial aqui no Brasil. Nós estamos patrocinando os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Rio 16. Nós estamos muito contentes de trazermos o novo Nissan Sentra. Por que o novo Sentra? O Sentra já vem sendo uma referência no segmento, em termos de conforto, tecnologia, qualidade. Mas nós acreditamos que faltava um pouquinho mais. Então o novo Sentra vem com um design diferenciado e nós investimos muito no interior. Então todos os veículos com o nosso câmbio CVT, que é um dos melhores da categoria, se não o melhor, é melhor que um automático. E equipado com o nosso motor 2.0. Nós somos uma das marcas que chegaram por último no Brasil. Como você falou, temos 15 anos de história. Todos os nossos clientes que experimentam, testam o Nissan, eles se surpreendem com a qualidade, com a tecnologia, com o DNA japonês. Então o que falta para a Nissan decolar no Brasil, como ela já faz no resto do mundo? Ela é uma marca que mais cresce no mercado americano, é a maior marca asiática na Europa. Então por que no Brasil ela ainda não decolou? Simplesmente porque ela não é conhecida. Então quem, como diz o nosso embaixador da marca, o Luciano Huck, quem testa o Nissan compra, troca de marca. Vocês vão estar vendo aí proximamente na nossa campanha publicitária, chegou o nosso novo herói das ruas. Então aguardem, vejam o nosso comercial que vocês acham que vão gostar. Vai lá para a Bahia quando agora, senhor? Olha, eu adoro essa terra, eu adoro a Bahia e proximamente estarei aí, se Deus quiser, curtindo essa comida boa, alegria do povo baiano e convidando vocês para conhecerem as nossas lojas e testarem os nossos ricos. Já no interior do novo Nissan Sentra, as melhorias foram no acabamento interno. Claro, tem também novos sensores para o ponto cego do motorista e ainda muitas tecnologias. O som é de primeira. E aí, gostou? É o novo Nissan Sentra para você, 2017, hein? É, por dentro, o Nissan Sentra 2017 também traz outras novidades, como o quadro de instrumentos TFT, que é o Team Film Transfer, e novos equipamentos. Além da segurança, com a introdução do Safety Shield, que é o conceito da Nissan que reúne três avançados sistemas de segurança. A Nissan, ela realmente tem essa preocupação muito grande com a segurança. Então nós temos até uma marca registrada que chama Nissan Safety Shield. E ela é composta, o quê? De três níveis de segurança. Mas o principal, o que ela busca? Ela busca realmente uma maior proteção para todos os ocupantes do veículo. Então esses três níveis de segurança, ele é composto, o primeiro é o de proteção, que seria o seguinte. No momento que o acidente já foi inevitável, você tem que proteger quem está dentro do carro. E por isso, todas as nossas versões, elas já vêm com Airbag, Isofix e LED. Então realmente você protegendo muito mais os ocupantes. O segundo nível é a reação. O que é a reação? Quando você consegue perceber, você tem que ou frear bruscamente, ou manobrar bruscamente. O que você precisa? Você precisa de um carro que responda agilmente e corretamente ao que você está pedindo. E por isso que o nosso carro, ele conta com o quê? O nosso carro vem com todos eles, com ABS, com o sistema de controle de tração e estabilidade, assistente de frenagem e também o sistema de EBD. O que é um diferencial? Porque a maioria dos competidores só tem um ou outro em cada versão. O nosso não, é todo completo. E o terceiro nível, que é o monitoramento, que são aletas para que você tente evitar um acidente. Então no nosso carro você já vê o sensor crepuscular. Então se você de repente entrou num túnel, ele automaticamente vai te dar uma melhor visão. Todas as versões também vêm com sensor de estacionamento traseiro. E nas versões SV, SL, a câmera de ré. E na versão top, agora, ASL, a gente vem oferecendo alguns itens que são inovadores e inéditos para o segmento. Então ele vem exatamente com o alerta de colisão frontal, o monitoramento de ponto cego e o alerta de tráfego traseiro. Que eu acho que basicamente são exatamente isso. Ele te dá alerta em toda a volta do carro, fazendo com que assim você tenha muito mais segurança. O Nissan Sentra consolidou-se entre os principais modelos do segmento nos últimos anos. Ao trazer mais elegância e um bom pacote de equipamentos em todas as versões. E uma nova identidade visual. Ele veio na verdade agora com a nova identidade da Nissan Global. Então se você vê, ele tem muita similaridade com os seus irmãos maiores. Que são quem? O Nissan Massima e o Nissan Altima. E o que significa essa nova identidade? Então realmente nós temos uma nova grade, que é a grade em formato V-Motion. E também os faróis em formato Boomerang. Então ele realmente dá uma esportividade ao meu carro. Além disso, no nosso carro nós viemos com um novo capô e um novo para-choque também. Combinando com toda essa esportividade. Então com essa frente totalmente nova, o que a gente conseguiu? Nós temos agora um visual muito mais imponente e expressivo. Que é exatamente o que o novo Nissan Sentra traz. Além disso, também você viu, nós temos as novas rodas. E também temos uma nova traseira com um para-choque. E também o farol com detalhes em LED também. Estamos com o carro do Nissan Sentra 2017, testando essa super máquina da Nissan. E aqui ao lado tem a Estação Ferroviária de Luiz Carlos. É a centenária. Foi inaugurada em 1914. E a cidade toda você consegue enxergar de lá de cima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!